Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Hoje nós vamos mostrar especificamente 834-468-12. Este espaço está reservado para o seu anúncio. Nosso zap é o 987-82-6307. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988-94-8774. Nutri Fértil, WhatsApp 985-69-5567. ULUS, WhatsApp 986-86-1437. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 879-87452. Regis Oliveira. E olha aí gente, o prefeito Bruno Gonçalves esteve presente na sessão da Câmara Municipal, primeira sessão de 2022. Vereador Maurício comunicou aos vereadores no início que o prefeito queria participar, queria dar as boas-vindas aos vereadores. Até mesmo eu percebi na tentativa de que a relação esse ano seja melhor do que o ano passado. O prefeito está com boa vontade de ter essa melhor relação com a Câmara para ver se as coisas desengancham, né? Se as coisas andam de forma mais aceleradas. Não haja tanto empecilho para que a administração possa beneficiar a população. E o vereador Ney, líder do G9, aproveitou para fazer alguns questionamentos, trazer atenção a alguns problemas que na opinião dele precisam ser urgentemente resolvidos. O prefeito deu a resposta que achou que devia dar, né? A resposta que ele tinha para dar no momento e prometeu resolver as pendências mencionadas. Houve aí um pequeno bate-boca ainda com relação a algumas falhas de ambos os lados. E no final ficou tudo certo, né? Esperamos então que em 2022 a relação Câmara-Prefeitura possa ser melhor e a população possa ser beneficiada. Que é para isso que os vereadores e o prefeito foram eleitos, para beneficiar a população, né? Todos nós sabemos disso com muita clareza, né? Eles sabem, nós sabemos, a população sabe. Então vamos ver se esse ano a coisa flui de forma mais dinâmica nesse relacionamento aí, né? Vamos ver o vídeo aí da participação do prefeito na primeira sessão de 2022 da Câmara Municipal de Aquiraz. Roda o vídeo! Pois não, presidente? Pois não, vereador? Maurício? Pois não? Presidente, nós comunicamos ontem ao prefeito a tomada da nossa sessão da gelativa e ele solicitou que pudesse participar aqui do início dos trabalhos. Eu queria a permissão de você, para que ele pudesse adentrar aqui no meu link. Fazer uma fala. Tudo bem, agora poderia a gente passar essa parte aqui e inserir no início das falas? Ele falaria primeiro, pode ser? Estou rindo, não. Porque ele está de saída para o hospital, eu queria saber se poderia jogar rápido, dois minutinhos, pode ser? Ok. Pois não. Ok, só um minuto. Bom dia, bom dia, presidente. Está dando para ouvir? Sim, sim. Seja muito bem-vindo. Realmente, agradecer o espaço da Câmara Municipal de Aquirais. Minha palavra aqui é bem curtinha. Queria primeiro desejar aí umas boas-vindas a todos os vereadores dessa casa legislativa. Foi o ano de 2022. O ano de 2021 foi um ano onde a gente teve muito investimento, presidente, na área da saúde. Eu acho que a gente conseguiu dar uma guinada importante no quesito saúde pública, só para aproveitar a audiência e citar alguns dados do que a gente fez ano passado no nosso hospital, no município do Aquirais. A gente terminou o ano de 2021 com 750 partos nascidos aqui no município. Isso é um dado muito importante. A gente colocou o pediatra para pegar os bebês, coisa que não tinha dia nenhum. A gente conseguiu colocar as estesistas de segunda a sexta, onde antes só tinha uma ou duas vezes por semana. A questão da incubadora, a gente adquiriu a incubadora, que foi importante para que os bebezinhos e quitéricos pudessem também não ser mais transferidos. Ficando aqui com a gente. Ampliamos as endoscopias. Ampliamos as endoscopias para em torno de 20 por semana. Isso aí diminuiu demais a nossa fila. Colocamos três médicos no plantão. Colocamos pediatra no plantão. Colocamos também a questão da policlínica. Hoje nós temos mil atendimentos a mais por mês do que se fazia anteriormente. E lembrando da questão da abertura dos terceiros turnos. Abrimos o terceiro turno da Pataxi. Abrimos o terceiro turno de sede 2 e 3. Reformamos e mudamos o posto de saúde da Baixa Grande. Inauguramos semana passada o posto de saúde da Jussara. E o consultório móvel nem se fala que atendeu 250 pacientes por semana durante o ano todinho do ano passado. E eu estou citando isso porque eu acho que é a área que a gente mais precisava investir e mais se investiu. Agora o nosso compromisso é de manter esses equipamentos funcionando nessa magnitude. Sempre lembrando que em saúde pública a gente tem que louvar aquilo que a gente atendia. Eu vou citar o exemplo de dermatologista. O Aquiraz não tinha dermatologista. E logicamente como não tinha um médico, vereador Ney, não tinha demanda. Você chegar na Secretaria de Saúde tem alguma fila para a dermatologia? Tem não. Porque não tem médico. Na hora que a gente colocou o médico, nós atendemos em torno de 50 pacientes por mês. Hoje nós temos uma fila de 500. Porque saúde pública a gente não pode pecar dizendo Ah, mas a fila não acaba. Não vai acabar nunca. A fila não vai acabar nunca. Nós temos aqui que gerar serviços e atender cada vez mais a maior quantidade de gente possível. Isso a gente tem feito em todas as áreas. A maternidade, quanto mais parto se faz, mais pessoas vêm procurar maternidade. Ainda mais agora que no COVID, a HGF fechou as portas, né? Os gonzaguinhas estão fechando, que estão tudo filtrando só para atendimento de COVID. Aproveitar para falar do COVID, nós estamos tendo uma alta de infecção muito grande. O nosso hospital atendia em 24 horas 180 pacientes, 150 de média. Chegou a atender 480, ou seja, um aumento de 3 vezes a quantidade de pacientes. Nos últimos 12 dias, esse número estabilizou para em torno de 280, 300. Nós estamos com 3, às vezes 4 médicos atendendo durante o dia, 3 atendendo durante a noite. A demora, ela tende a existir, não tem como uma quantidade de pacientes desses a gente conseguir atender em tempo real. Então, a gente pede à população aqui, aproveitando a audiência da Câmara, que tenha paciência. Eu sei que não é fácil pedir paciência quando você está cansado, você está com fecha, você está com dor. Mas a emergência, ela tende a ficar super lotada nesse período. Nós estamos, na semana que vem, inaugurando, não, abrindo dois containers lá no hospital, para poder tentar atender mais pessoas, fazer as testagens, tomar medicação, para que a gente possa passar por essa fase de maneira brilhante, como a gente passou na primeira, na segunda onda da Covid. Essa onda, vereador Chico Carlos, ela é diferente. O índice de mortalidade, ele é muito baixo. As pessoas, e a óbito, é uma exceção. Mas, em compensação, o índice de contaminação, ele é altíssimo. Então, além de tudo, é muita família doente. Você vê que está doente os pais, está doente os filhos. Você chega na escola, os professores. Então, nós estamos também tendo muita baixa de profissionais. Vocês estão vendo no jornal, aí você abre o G1, abre o UOL. É em todo o Brasil, os profissionais todos estão adolescentes, em todas as áreas. Então, é uma preocupação nossa, porque os serviços de saúde, eles também param quando o seu profissional adoece. Então, nós estamos tendo esse problema, vamos ter esse problema aqui também, com certeza. Afinal, isso não acabou, está só começando. E, como o presidente Jair mesmo falou, agora é a hora cada vez mais de tentar isolar, tentar usar máscara, tentar passar álcool em gel o máximo possível. A máscara N95, para quem puder comprar, é a ideal. Tem alguns estudos que dizem que essa máscara que o vereador Chico Carlos está usando, que eu estou usando, ela não tem uma eficácia muito grande para a Omicron, mas ruim é o nada. Quanto mais barreira a gente fizer, melhor será. Mas eu tenho certeza que, a gente trabalhando tudo junto, a gente vai conseguir, mais uma vez, passar esse ano de 2022. E, se Deus quiser, vai vencer definitivamente esse coronavírus. Esse ano de 2022, a gente está numa expectativa muito grande. A gestão lançou um programa, um conceito chamado Acelera Quirais. É o ano de 2022, onde tem ano eleitoral para o governo do Estado, para o presidente da República. E nós estamos criando, criamos uma equipe para ir buscar recursos. Nós precisamos desenvolver esse município o mais rápido possível. E, se Deus quiser, será um ano onde o povo vai ver muita benfeitoria perto das suas casas. A gente espera, no final desse ano, já entregar muita coisa. Mas, o que não entregar esse ano, deixar muita coisa, já a palavrada para a 23, a palavrada para a 24. Estamos na expectativa, também, da questão das escolas, de lançar a primeira creche em tempo integral, lançar a primeira escola em tempo integral, cumprindo mais um compromisso de campanha nossa. E a questão que eu devo mandar esse mês para a Câmara, presidente, a questão da reforma administrativa. Eu acho que o Aquiraz, ele não comporta mais viver sem uma Secretaria de Segurança, não comporta mais viver sem uma Secretaria de Agricultura e Pesca. E a Secretaria da Mulher, que irá trabalhar junto com a procuradoria criada aí na Câmara por vocês. Eu acho que essas três secretarias, ela é importante. A gente, como vocês nem sabem, o povo que está assistindo precisa saber, a Secretaria de Agricultura e Pesca, ela fica dentro do meio ambiente. Como nós somos um município que tem muito investimento em parte de hotéis e condomínios, a Secretaria de Agricultura e Pesca, ela vira uma assessoria pequena, irrisória, não tem ninguém para pensar. E a gente não consegue implementar as ações para benefício do agricultor, para benefício do pescador. E eu acho que se a Câmara precisa debater esse assunto, por isso que eu vou mandar essa lei, para que vocês possam debater, entrar no consenso e perceber, junto comigo, a importância da criação de uma Secretaria de Agricultura e Pesca. Nós temos um... a gente acha que o nosso município vive do turismo, mas a quantidade de pescador e de agricultor, ele é muito maior do que a das pessoas que vivem do turismo. E desde que a Secretaria foi tirada, eles ficam marginalizados. Só para vocês... vocês sabem mais do que eu, que fica o Mardonio ali na Emates, sozinho, batendo cabeça, correndo para um lado e para o outro, a Z9 da Colônia tentando fazer a sua parte também, mas do Poder Público mesmo, da Prefeitura de Aquirais, não tem um projeto e um planejamento específico para eles. E fica difícil criar se não tiver uma secretaria, porque precisa ter pessoas pensando aquilo, pessoas pensando aquilo. Então, eu acho que a gente vai mandar esse mês ainda, para que vocês possam debater, e a gente consiga, no consenso, se Deus quiser, conseguir aprovar. Teve muito pedido esse ano a respeito do trator, para que a gente possa criar a Hora do Trator, que é um projeto que eu prometi na campanha, e que, se Deus quiser, nós vamos cumprir. E, mais uma vez, termina entrando no período chuvoso, não conseguimos fazer, por quê? Porque na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, peste recursos hídricos, a agricultura não é só um pontozinho e não consegue botar os projetos para frente. Com essa Secretaria, eu tenho certeza que os projetos dos agricultores, os projetos dos pescadores, que a gente prometeu em campanha, a gente vai conseguir finalizar. No mais, pessoal, pedi a vocês um ano de muito debate. O debate na Casa Legislativa é fundamental para que a gente possa continuar trabalhando mais. Nós estamos aqui do outro lado, mas com a mesma intenção de crescer esse município, mais empolgado do que nunca, com mais energia do que nunca, com vontade de trabalhar 24 horas por dia, para que as coisas cheguem logo pertinho do cidadão. E eu tenho certeza que a Câmara não vai se opor, ela vai ser uma Câmara que vai debater, que vai cobrar, mas uma Câmara que não vai colocar os interesses pessoais acima dos interesses da população. Isso eu tenho certeza, porque eu acho que não é de interesse de nenhum dos 15 vereadores prejudicar a população em detrimento próprio. Eu tenho plena convicção disso, e é por isso que eu confio que o 2022 será um ano muito melhor do que foi o 2021. Tá bom, presidente Jair? Passar a palavra para a Vossa Excelência e mando um abraço para todos os 15 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Aquirais e desejo um ótimo ano, um ano de muito trabalho, de muita luta, e que a gente consiga, no final do ano, atingir o que a gente se propôs. Grande abraço. Seu presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta à prefeita, aproveitando o incêndio. Seu presidente, eu queria dar uma palavrinha, fazer uma pergunta aqui, fazer um requerimento, fazer uma pergunta aqui, fazer um requerimento. Posso fazer, presidente? Está tudo bem, vereador Ney. O vereador Ney e seguido o vereador Vandinho. Pois não? Que bom dia a todos nessa reabertura dos trabalhos do plenário. O plenário falou, não paramos nem um dia. Dá aí as boas-vindas aos vereadores, a todos os demais vereadores, e agradecer a presença do prefeito aqui na nossa sessão. Não era esperado, mas é de bom ouvir que este aconteça, que haja essa relação. Aliás, por parte da Câmara, sempre estamos à disposição de uma conversa, de trabalhos com as duas instituições equilibradas, no mesmo sentido. A Câmara já demonstrou várias e várias vezes a sua boa vontade no trato com a coisa pública. E eu queria, prefeito, aproveitar esse momento, não programado, mas para perguntar duas coisas do senhor e alertar de uma situação. Eu vou começar pelo alerta. Está acontecendo um negócio que uma pessoa nossa foi fazer ali na Chacra da Prainha a prevenção semana passada, não fez, porque não tinha lençol. Gostaria que a vossa presença verificasse isso. Essa mesma pessoa foi hoje lá, eu não sei se o lençol chegou, porém não tem médico. Ela também não fez a prevenção. Lá na Chacra da Prainha, no particular, eu posso passar o nome da pessoa para a vossa excelência, a vossa excelência tentar ver. O caso dela reflete-se nos demais. Assim como também a mãe dessa pessoa foi tirar o cartão do SUS, ontem, no 2 e 3, ali atrás do hospital, no posto, e não tirou porque a impressora está quebrada. Como eu não tenho acesso a ninguém da saúde, de vossa excelência que está aí, eu gostaria de, vossa excelência, por favor, tentar solucionar esses problemas. Eu queria perguntar, vossa excelência, duas situações. Como anda, a que ponto anda, a que nível anda a construção daquele nosso ginásio poliesportivo, que vossa excelência sabe muito bem, assim como a população, que, através de um pedido pessoal do vereador Ney Pires, o deputado Fernanduco destinou 2 milhões e 600 mil reais para completar a construção daquele belo equipamento, como a gente disse várias vezes, ele ultrapassará as paredes construídas lá, porque dá lá para fazer várias e várias escolinhas. Eu gostaria de saber como vai essa questão lá do ginásio poliesportivo. E também, venho com o senhor, a gente teve, vossa excelência, desculpe, a gente teve uma audiência pública no ano passado com o secretário de Cultura para tratar da Lei Aldeblen, que foi muito bacana a audiência, com a presença dos artistas. O secretário de Cultura colocou algumas situações e os próprios artistas votaram como seria distribuída a Lei Aldeblen, que foi um negócio de sucesso. Nessa oportunidade, eu mostrei para o secretário de Cultura que ainda na administração passada, o então secretário William e junto com o prefeito Edson Sato, eles tinham desenvolvido o projeto de recuperação do mercado da carne. Foram mais de dois anos na luta, primeiro para tirar uma multa que tinha de administrações anteriores, de 500 mil reais, depois para fazer um projeto arquitetônico e nele toda a concepção e fazer com que o IFAM aprovasse, o que não é uma coisa fácil. Vossa Excelência sabe disso, os vereadores também sabem disso, da dificuldade, o que é muito criterioso, o IFAM, para aprovar determinados projetos para a recuperação de patrimônio tombado. E aí, no momento de executar, por conta da pandemia, o governo federal suspendeu temporariamente as verbas e aí não foi possível sair o dinheiro. Porém, todo o processo estava já aprovado para acontecer a recuperação. Na época que o secretário veio aí, no meio de 2020, eu não lembro bem o mês, me perdoe, mas é fácil de saber, as verbas tinham sido liberadas novamente. Então, era retomar esse projeto. Inclusive, eu falei para o secretário que eu tinha toda a numeração e tudo, se interessasse, eu passaria para ele. Eles nunca me pediram. Estou pedindo aqui, Vossa Excelência, enquanto prefeito do município, que, por favor, ouve aí mais um pedaço da nossa história, caiu o telhado, o resto do telhado, uma boa parte do telhado, acho que quase toda, essa parte da direita, do mercado da carne, tão histórico, tão bacana, que podia estar servindo a população, caiu. E esse projeto está todo aprovado já no governo federal, inclusive com verba destinada de um milhão e quinhentos mil reais, projeto arquitetônico aprovado pelo IPHAN, tudo prontinho, só para reingressar. Eu não sei a quantas ainda, porque o secretário de Cultura, infelizmente, nunca me respondeu ao nosso requerimento. Eu, inclusive, o prefeito de Serra agora, eu apresentei um requerimento no dia... 9 de setembro, pedindo informações a quantas ainda esse projeto, se ele está barrado, se não está, o que falta, para a gente até colaborar com isso. Eu repito, é a nossa história e esses pontos do mercado poderiam estar aí ajudando aos artesãos, enfim, a todas as pessoas ligadas à cultura do nosso município. Obrigado, gostaria muito, Vossa Excelência, mesmo que pudessem responder essas perguntas e indicar para resolver esses dois probleminhas dos dois postos de saúde. Obrigado, prefeito. Seja bem-vindo à casa. Deixa eu começar pelo... Recording stop. Posso responder? Está dando para ouvir? Não entendi, não entendi. Está dando para ouvir? Sim, sim. Bom, a primeira questão do ginásio, como prometi, assim que eu entrei aqui, todas as obras que estavam em construção, todas elas estão continuando, estão todas funcionando divinamente bem, para ver se a gente consegue entregar nesse primeiro mandato. É a questão do mercado da carne, não sei se o vereador nem sabe, mas o próprio G9, assinado por Vossa Excelência, tirou o recurso de fazer. A gente colocou 1,4 milhão no orçamento e o recurso foi retirado do orçamento, não tem no orçamento o recurso mais. O que nós estamos fazendo, mesmo sem o recurso, nós estamos ligando para tentar tirar a multa, como o Vossa Excelência já tirou outras vezes de outras gestões, nós tiramos a multa e nós estamos também colocando para licitação, conversando inclusive com o IFAM para poder ver se eles conhecem empresas que têm a aptidão de fazer essa obra, afinal, as empresas têm dificuldade de querer disputar esse tipo de equipamento. Mas, quero deixar bem claro, vereador Neiki, Vossa Excelência, junto com outros que eu, tiraram o recurso para a reforma do IFAM, a reforma do mercado. Então, é muito fácil... eu quero esclarecer isso aí. Prefeito, na verdade... Se eu tiver errado, o senhor me corrija, mas é de 1,4 milhão, baixou para 200, só foi 300 mil. Vossa Excelência, sabe muito bem que a casa está sempre aberta que todos os projetos direcionados e esclarecer que o Vossa Excelência mandar para cá será aprovado, não tem dificuldade nenhuma. E eu perguntei... Mas foi tirado ou não foi tirado? Está aprovado em Brasília. Tem alguém falando aí ao mesmo tempo? Está aprovado em Brasília, sabe quanto aqui? Porque aí não precisaria de dinheiro do município, e sim, o dinheiro já estava liberado pelo governo federal. A respeito de utilizar o orçamento... Não tem dinheiro do governo federal, não, também. Vossa Excelência, não tem dificuldade que não é só mandar. É porque muitas vezes gosta de criar um fato político, ao invés de a gente resolver a questão administrativa. Nunca nós proibimos aqui que nada fosse executado, não pelo contrário, prefeito. Basta só que as coisas venham com clareza. Algumas coisas foram feitas aí porque a coisa não estava clara, não estava dito que isso aqui seria utilizado naquilo ali. É muito fácil. Você não sabe que aqui não tem dificuldade. Você não sabe que quantas e quantas vezes nós já discutimos em discussões da prefeitura com a Câmara, e a prefeitura foi que não fez a parte que deveria fazer, mas mande um projeto para cá que com certeza se estiver todo ok, ele será aprovado, não tem dificuldade. eu quero saber, o projeto vai para também, o projeto vai para a licitação da Câmara, para que a Casa da Agricultura saiba, é sobre esse projeto que estava aprovado com verba federal para construir, para requalificar, recuperar, a verdade, o mercado da Câmara. O Marcelo não respondeu isso, preferiu dar um ataquezinho sobre a respeito do orçamento que repita a população. Não existe dificuldade, basta que a prefeitura mande para cá com clareza que nós aprovamos, só que a nossa função é fiscalizar, então nós temos que saber como e aonde está sendo o gato. Vossa Excelência, eu vou dizer de novo o que disse no primeiro dia, no dia da posse nessa casa, Vossa Excelência, não tem nenhuma dificuldade com esta casa, basta que as coisas venham com clareza e será votado. Mande o projeto do mercado para cá que não tem nenhuma vez o projeto do mercado para cá, quando vier o projeto ele vai fazer. O projeto, vereador, foi para a licitação, o projeto vai para a Câmara dele, vai para a licitação, a licitação é da prefeitura, é na prefeitura, você quer que eu mande o projeto, para licitar na Câmara. Não, 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 a licitação é para lá, mas a aprovação da verba é aqui, e aqui nós estamos à discussão. Ah, tem que aprovar a verba aí? Como sempre que tiveram. Mas você tem que tirar a verba, é isso que eu estou falando. Se tiramos, nós não tiramos. Só o que eu disse, eu contribuí aqui. Quando foi feito o orçamento, veio falando que seria construção e modernização... É... Mais explicado que isso, não se desenhar. Não vem, não vem, não vem, em função disso que foi retirado. mas nós mantivemos uma rubrica que pode ser... A prefeitura pode mandar para essa casa um projeto de lei de crédito especial para garantir a reforma. Mas houve dificuldade por parte da prefeitura no esclarecimento de fato que essa verba seria para isso. No orçamento. é bom desarmar e começar a tratar a coisa sem política eleitoral, sem qualquer história do Instagram. Mande para cá, só uma prefeitura mandando para cá, a gente analisa se vai tudo ok, aprova, não tem dificuldade nenhuma. Mas eu quero deixar claro para a prefeitura que em nenhum momento veio projeto para cá impedido de... que veio no orçamento a gente fez algumas adequações para a gente acessar para que a gente vai para a licitação. Obrigado, presidente. A gente tem uma oportunidade de fazer as perguntas. Espero que o prefeito consiga responder e solucionar o problema de que uma pessoa não faz prevenção lá no curso de saúde porque falta leção e hoje falta médico. Não imprime o negócio do SUS porque a impressora está quebrada há dias. Esses detalhes do dia a dia que tem que ser resolvidos. Do mesmo jeito que o presidente Jair não entregou o bolso de investimento porque não tinha impressora na campanha de reforma. Não, não, não existe isso não. Isso nunca aconteceu aqui.